No trap no soul, em breve jogando dinheiro no show Ela já viu e gostou, já sabe o pico que eu sou A droga que deixa a mente slow Nós temos G3, UAK, Piston, UZ, pistola Temos R15, o Huger, a YHK, ponto 30, FN, Granada e M16 Não tenta alemão, teu safado, minha super 12 vá te explodir Meus manos de ciguissau, era impossível tu subir Tô na pastomec, ninguém mais me tira de moleque Contando as notas, fumando um beck Traficante às vezes 157, tesão das novinha, inveja dos pivete A tropa tá passando, elas rende, o balão tá na mão, vai acende O sistema nunca me entende, que se foda então bate de frente Eu tô pronto pra matar, tô pronto pra morrer Todo mundo tem a sua hora, sei que um dia vai acontecer Pitbull de dentro da favela, tio otário agora nós é brabo Onde elas viravam a cara, hoje elas empinam o rabo O pai da cara, diamante mais raro Meu ouro clavejado, agora é fácil invejar Na minha peça, bonita acoplada Tipo visão de águia, pro inimigo derrubar O pai da cara, diamante mais raro Meu ouro clavejado, agora é fácil invejar Na minha peça, bonita acoplada Tipo visão de águia, pro inimigo derrubar Ali, 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 ali... Mas a cara, diamante mais raro Meu ouro clavejado, meu ouro faz nas cenas Ani é pez, pânca a dan a coplaz Cê pânca o zoteag, eu vou levar